Questão 3. Um cabo de cobre usado para alimentar um chuveiro elétrico de 4.500 watts e 127 volts tem 25 metros. No condutor fase tem 25 metros do neutro, desde o quadro de distribuição geral da residência. O cabo é de 1,5 mm². Pede-se. Letra A. Faça o diagrama representando as resistências dos cabos e da carga elétrica. Letra B. Determine a resistência do chuveiro elétrico. Letra C. Calcule a queda de tensão ao longo da fiação. Então, é um problema muito simples. Então, vamos lá. Questão 3. Letra A. Primeiro, desenhar o diagrama, né? Que representa as resistências do cabo. Então, tem uma resistência do cabo, do fio fase, né? Vou colocar aqui fase. Então, ele tem um R aqui do fase. Vou chamar de RF, pode ser. RF. Eu não sei o valor ainda, né? E tem, claro, a resistência do chuveiro, que representa o chuveiro. E uma resistência do condutor neutro. Porque, nesse caso, eles não são ideais, né? Claro, se quiser representar a fonte de alimentação. Aqui, independente se é circuito alternado ou contínuo, né? A gente representa da mesma forma, né? Claro que o valor aqui está em RMS, né? Mas é como se fosse um circuito contínuo, né? Então, fica dessa forma. E aqui, a resistência do chuveiro, que é a resistência de carga. Ou RL, que poderia ser. Então, esse é o seu diagrama. E aqui, uma tensão de 127 volts. Então, essa é a letra A, né? Determina a resistência do chuveiro. Letra B. Pelas fórmulas convencionais de um resistor, uma carga resistiva. Então, sabemos que a potência pode ser escrita como V ao quadrado sobre R, né? Então, como a potência é de 4.500 watts, então temos 4.500 watts é igual a 127 volts ao quadrado sobre R. Então, portanto, o R é igual a 127 ao quadrado sobre 4.500. Então, a resistência é igual a 127 ao quadrado sobre 4.500. Então, o valor da resistência é 3,584, aproximadamente, né? 3,58422 ohms. Vou deixar mais cara depois da vírgula, porque como na letra C pede resistência do cabo, a queda de tensão, e essa resistência pode ser bem pequena, né? Então, já vou deixar com mais carros assim mais para aumentar a precisão dos cálculos, né? Então, a letra C pede calcule a queda de tensão ao longo da fiação. Então, quantos volts que vai cair ao longo da fiação, né? Então, quanto efetivamente chega na carga? Então, a tensão que chega na carga é o V da carga, né? Ou o V do chuveiro, né? Vou colocar VCH, poderia ser VL, né? Então, esse VCH, então... Então, vamos tirar a queda de tensão aqui, o Δ, ΔVF, que é da fase, e vamos retirar, né? ΔVF do neutro, que é a queda de tensão ao longo do fio do condutor, do cabo, né? Do cabo de fase de neutro, porque os dois cabos causam a queda de tensão, né? Não somente um, os dois. Então, chega uma tensão bem menor no chuveiro, né? Dependendo da bitola do condutor. Então, como é o condutor de cobre? Então, vamos ter que calcular, né? Usando as tabelas, a resistência, né? Então, é de um deles apenas, porque os dois são iguais, então... Então, Rho vezes L sobre a área, né? Então, vamos à tabela. A tabela indica a resistividade do cobre, né? E é sempre bom calcular usando as unidades, né? Então, aqui, para a resistividade do cobre, temos... Aqui está em ohms vezes centímetro, né? Do cobre está 1,72, 3 vezes 10, vale menos 6 ohms vezes centímetro. Então, o material cobre. Então, vamos usar as unidades para não errarmos as dimensões, né? Então, fica Rho 1,723 vezes 10, vale menos 6 ohms vezes centímetro. Então, a distância são, nesse caso, 25 metros, né? 25 metros na resistência só de um dos condutores. Então, 25 metros. Dividido pela área. A área... O condutor tem área de 2 milímetros quadrados, né? 2,5 milímetros quadrados. 1,5 milímetros quadrados, nesse caso. 1,5. Ou seja, esse cabo é inadequado para esse tipo de carga. Deveria ser cabos, no mínimo, 2,5, né? No mínimo, para tomadas de uso geral e outras cargas. Mas, para o chuveiro, como a potência é muito alta, mesmo assim, ainda provavelmente não será suficiente, né? Então, aqui temos, como vocês podem ver, unidade em centímetro, unidade em metro e milímetro quadrado. Então, estão todas fora do padrão, né? Então, temos que colocar todos na mesma unidade. Porque, senão, a resposta vai estar totalmente errada. Então, temos que converter todas para um só. Então, centímetro podemos converter para metro e milímetro quadrado para metro quadrado. E, para isso acontecer, podemos realocar aqui, né? Então, podemos realocar. Então, vai ficar R é igual a 1,723 vezes 10 elevado a menos 6. Ohms centímetro vezes 25 metros. Vou passar todos para metros. Vezes 1,5 milímetros quadrado. Para converter os centímetros em metros, basta multiplicar aqui, né? Porque, como o centímetro está em cima, do lado de cima da fração, então, temos 1 metro equivale a 100 centímetros. Centímetros vai anular com centímetros. Então, a unidade vai ficar em metros. Tem que dividir por 100, nesse caso. Então, vamos ter metros vezes metro e metro ao quadrado. Agora, basta converter os milímetros quadrados em metros quadrados. Para fazer isso, temos que multiplicar por uma fração grande vezes uma fração pequena menor, que é a raiva multiplicada. Só essa parte de baixo, diretamente. É milímetro quadrado para metro quadrado. Então, temos que multiplicar 1 sobre 1 metro. 1 metro sobre 1 metro em quantos milímetros? Mil. Então, como 1 metro em 1.000 milímetros, então, acaba 1 metro sobre 1.000 milímetros. 1 metro sobre 1.000 milímetros. Só que é ao quadrado. Então, para cortar milímetros ao quadrado com milímetros ao quadrado, vamos levar isso aqui ao quadrado. Ou multiplicar por ele mesmo, que seria mais interessante, mas o espaço aqui está pequeno. Então, vai ficar metro ao quadrado dividido por 1.000 milímetros ao quadrado, que dá 1 milhão de milímetros ao quadrado. Vai dar 1 metro quadrado. Então, os milímetros ao quadrado aqui, corta com os milímetros ao quadrado aqui, a unidade ficou em metros quadrados. O metro quadrado aqui está dividindo por metros vezes metros em cima, que é metro quadrado. E corta também, né? Obviamente. Então, corta também. Logo, a unidade final ficou em ohms. Então, agora basta fazer a conta. Vou reescrever para ficar mais fácil de entender. Claro que aqui podemos multiplicar pelo inverso, né? O inverso da fração. Então, fica 1,723 vezes 10, ela é a menos 6 vezes, vou deixar o ohms para o final, 25 metros, vezes 1, que não vai fazer efeito, dividido por 1,5 vezes 100. Esse aqui podemos multiplicar pelo inverso, o inverso de mil ao quadrado. Então, vai dar, vamos deixar, então, pelo lado de cima. Então, vai ficar vezes mil ao quadrado sobre 1. 1 ao quadrado dá 1. Então, dessa forma, fica simples de obter a resistência final de um dos condutores, né? Muito fácil. Então, fica 1, só escrever a expressão, 1,723 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 25, vezes mil ao quadrado, dividido por, abre parênteses, 1,5 vezes 100. Então, a resistência do condutor é de 0,28, né? 0,28, 7, 1, 6, ohms. 1,5 caso depois da vírgula. 5 caso depois da vírgula. Esse 6 final, que vai resultar para 7, né? Mas, nesse caso, agora, observando o circuito, agora basta usar, pode usar a lei de Ohm ou usar a lei de Kishroff das leis de Kishroff das tensões para calcular a corrente que vai circular no diagrama. Então, ou usar a lei de Ohm, né? No caso, como estamos na parte da lei de Ohm ainda, então, podemos apenas usar a lei de Ohm para calcular a corrente total e depois calcular a queda, né? A queda de tensão. Então, vamos usar a lei de Ohm. Então, a corrente, a corrente da fonte, a corrente, né? A corrente total, podemos dizer, para não confundir com o F da fase, é igual a tensão de 127 volts dividido pela resistência total que dá a resistência do chuveiro, mas a fase do neutro, né? A resistência do chuveiro deu 3,58 3,58 4,2 2 mais centralizado mais duas vezes a resistência a resistência da fase que é como a do neutro é igual. Então, duas vezes 2 8 7 1 6 Então, resolvendo que a fase do neutro são iguais. Então, vai dar 127 dividido por 3,58 4 2 2 mais duas vezes 0 2 8 7 1 6 Então, deu 30 amperes 30,5 3 9 5 6 amperes Então, essa é a corrente. Então, agora basta calcular a queda de tensão, né? Porque a tensão é a queda nas duas resistências, né? Na de fase e na de neutro ou os ananas de malha na leite que chove das tensões também é possível definir só a tensão em cima do chuveiro e subtrair pelo 127 Mas como queremos a queda com as volts que caem basta fazer o quê? Então, basta a queda, né? Ou o delta V, né? A queda ou a tensão que vai cair vai ser a corrente IT vezes duas vezes a resistência do neutro, né? Ou a resistência da fase ou as duas, né? Cada uma vai ser responsável por uma paraqueda de de tensão, né? Então, fica 0, 0,28716 que é igual a Então, vai ser a corrente vezes duas vezes a resistência 0,28716 Então, a queda tensão é de 17,539 volts ou seja ou seja a queda tensão é grande, né? Então, o chuveiro estará, na verdade com tensão bem menor do que 127 volts por volta de 110 volts é isso aí